Transcrição e Legendas Pedro Negri Alguém mais mora na ilha? O lugar está abandonado há anos. E chegamos. Mansão Hill March. É tão frio aqui. Todos pra cama. Olá? Tem certeza de que ninguém mais mora aqui? Não deveria falar do que vê pra ninguém. Você viu, Tom? Tom! E os outros? Temos que levar as crianças para o porão, agora. No pântano há uma casa abandonada há anos. Lá se esconde um mal maior que todos os medos. Ela nunca perdoa e sempre volta em segredo. Não tem como fugir da Mulher de Preto. A Mulher de Preto 2. Anjo da Morte. Tom? Você está aqui? A Mulher de Preto 2. Anjo da Morte. 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 A Mulher de Preto 2. Anjo da Morte.